O Mbappé teve, nessa renovação de contrato, foram dados para eles alguns poderes, não vou nem falar, eu diria poderes entre aspas, mas não são entre aspas, são poderes mesmo, de tomar algumas decisões dentro do clube, de sugerir algumas coisas dentro do clube, porque, afinal, ele é o novo cabeça do projeto na concepção do Nasser, que é o presidente e é a cara do Qatar dentro do projeto do PSG. Isso inclui, entre outras coisas, a mudança da direção, tirar o Leonardo, tirar o Pochettino, trazer o Luiz Campos, que é um cara que trabalhava no Monaco, que é um cara que o Mbappé já tem uma relação com ele, trazer um treinador francês para que a preleção, antes do jogo, seja feita em francês, para que não seja feita em espanhol, por exemplo, ou em inglês, como o Tuchel fazia algumas vezes. Então, assim, o PSG está querendo moldar o vestiário para esse vestiário ser mais adaptado ao Mbappé. Antes, o vestiário do PSG, o elenco do PSG, ele era moldado e feito e pensado para o Neymar se adaptar lá. Cheio de argentinos, antes tinham os brasileiros, tinha o Daniel Alves, tinha o Thiago Silva também. Enfim, antes ele era um vestiário feito para o Neymar se sentir bem, para o Neymar se sentir o dono do time. Então, vamos lá.